Olá, muito boa noite. Nesta sexta-feira, dia 9 de maio, vamos falar sobre o acesso das pessoas com deficiência ao mercado de trabalho. Somente, olha só esse dado, somente 8% das empresas com mais de 100 ou mais empregados no Brasil cumprem a exigência da cota mínima de contratação dessas pessoas. É que essas empresas que têm mais de 100 funcionários têm uma cota para trazer essas pessoas com deficiência para o mercado. E esse é o assunto de hoje. Estão conosco o presidente do Grupo AMA, Gestão em Saúde, Gustavo Sporleder, e a terapeuta ocupacional do Grupo ANA, a Ana Mello. E você, você que está aí nos assistindo, você pode participar através da nossa página no facebook.com.br cidadania.tv Compartilhe a nossa página, quer dizer, curta a nossa página, compartilhe os assuntos que são tratados aqui, as informações que são dadas aqui, que vai ser muito bacana sempre. Deixa eu dar primeiro boa noite. Boa noite, tudo bem? Prazer em recebê-los aqui, obrigado pela vinda de vocês. Igualmente, da mesma forma. Acho que começar a falar assim sobre esses desafios, né? Quer dizer, as empresas que têm mais de 100 funcionários têm uma exigência de ter um percentual de pessoas com deficiência. Certo. Mas somente 8% cumpre isso. O que que impede ainda? O que que é? Preconceito, falta de conhecimento, de tudo um pouco? É, acho que tem vários fatores assim, sabe, que impedem. Mas a gente, no dia a dia, percebe que o principal impedimento é a questão de poder valorizar e enxergar a pessoa com deficiência como um profissional capaz. Porque o que que a gente tem na história, né? A gente tem na história a pessoa com deficiência sempre dependente, sempre precisando de outras pessoas, sempre alvo de boas ações, precisando de ajuda. É aquela que nunca consegue se manter sozinha, né? Houve uma mudança de entendimento ao longo dos anos, bem importante a respeito disso, que é a questão de poder entender que a sociedade também é responsável por isso. Mas mesmo assim, ainda há essa questão de que é uma pessoa que precisa de ajuda, de que não vai conseguir fazer sozinha. Então, partindo desse pressuposto, tu bota foco na deficiência e não na capacidade. Exato. O que é diferente para as outras pessoas, né? Por quê? E que todos nós somos deficientes de alguma coisa, vamos combinar. A gente diz a pessoa com deficiência, mas todos nós, nós não somos inteiros, maravilhosos, a gente é deficiente em alguma coisa. São naturalmente habilidades e capacidades que todo mundo tem ou não tem e se adquire. Nada diferente em relação a uma pessoa que tem uma deficiência que não deixa de ter uma capacidade que vai aplicá-la na empresa. E em que momento que vocês se preocuparam em fazer esse debate com outras empresas, dentro do grupo? O grupo AMA, ele se preocupou em responder a uma demanda dos nossos clientes, né? Então, nós temos uma solução em saúde integrada junto às empresas, percebendo que existe uma grande deficiência de informações, né? E muita confusão no mercado em relação a isso. Então, criamos um fórum, um conjunto de fóruns, que o primeiro tema foi exatamente buscar esse conjunto de respostas em relação a esse tema. É muito interessante que o próprio, apesar de ser um fórum fechado, fechado dos nossos clientes, de certa forma, ele hoje já se está pensando em trabalhar alguma informação nova até de forma aberta. Existe demanda de outras empresas, por exemplo. Não só de outras empresas, mas inclusive até tivemos uma situação de uma pessoa com surdez que fez um contato com a gente que queria participar. Foi muito interessante, porque, na verdade, era um fórum fechado, mas nos fez pensar em reabri-lo, em trabalhar em cima dessas situações de forma mais aberta. E o que vocês notam nesses fóruns, assim, que problemas são ressaltados e que soluções que são apresentadas até? Na verdade, quando esse fórum... Deve ser um mundo à parte, né? É, quando a gente fez o fórum, as empresas trazem sempre o mesmo problema de que não tem candidatos, né? Essa é o... Mas tu tem os números, tu sabe, né? Que candidatos tem. Então, assim, sempre é isso que se traz. Não temos candidatos, não temos candidatos disponíveis, a cota é muito alta. E aí tu vai ver, assim, que tipo de candidato tu está buscando, né? Então, se tem sempre aquela ideia de uma... Quando tu estava falando agora da questão de todos nós temos uma deficiência, né? Quando a gente fala de pessoas com deficiência, a gente fala de deficiências que impactam. No dia a dia, que impactam muitas vezes no trabalho dessa pessoa, na convivência. E quando eles dizem não tem candidatos, eles falam dessas deficiências... Somente disso. Leves, né? Exatamente. Eles falam de deficiências que não tragam, tipo assim, pode ter um surdo, mas desde que ele ouça. Pode ter uma pessoa com deficiência intelectual, mas ele tem que saber, ele tem que aprender, entende? Coisas que são características, né? Então, assim, um cego tem uma dificuldade real de não enxergar. Eu estou lidando com aquela dificuldade, né? E eu preciso entender que aquela é uma dificuldade funcional dele, mas que ele tem tantas outras capacidades. Ele pode ser um advogado, ele pode ser um contador, ele pode ser um analista. E que essas são as habilidades dele, independente. Mas o foco sempre está no que ele não consegue fazer. Porque ao longo dos anos a gente aprendeu a ver desta forma. Tá certo. A pessoa com deficiência é aquela que falta alguma coisa. É aquela que não faz isso, é aquela que não faz aquilo, é aquela que não faz aquele outro. Então é preciso mudar muito esse olhar e entender. E tem que olhar as centenas de outras coisas, as muitas outras coisas que essa pessoa... As habilidades que tem como eu, como tu, como qualquer outra pessoa. Só vou pedir licença a você só um pouquinho, que agora eu vou chamar a minha colega Mariana Baile, que tem baixa visão, que é uma grande repórter aqui na casa, que faz comentários aqui no programa. E a Mariana hoje vai trazer, na sua dica das sextas-feiras, que fala sobre acessibilidade também, vai nos trazer informações sobre um guia que vai auxiliar os profissionais da imprensa a abordar essas questões ligadas às pessoas com deficiência. E que guia é esse? Mariana, boa noite. Muito boa noite, Helena. Boa noite, convidados. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, você que nos assiste. Pois é. A Frente Parlamentar em Defesa das Pessoas com Deficiência, do Congresso Nacional, lançou o guia chamado Como Falar sobre Deficiência. Esse guia é focado para profissionais da comunicação, jornalistas, radialistas, blogueiros, enfim, pessoas interessadas que queiram tratar dessa questão da acessibilidade das pessoas com deficiência e muitas vezes ainda tem dúvidas e diversas dúvidas. Então, a primeira questão que esse guia salienta, como tratar essa questão da acessibilidade das pessoas com deficiência da forma mais natural possível, sem tratar as pessoas como numa posição, colocando elas numa posição de vítimas, de coitadinhas de determinada situação e nem mesmo enaltecendo demais, supervalorizando demais. Os extremos nunca são bons. Então, tentar realmente o equilíbrio, o meio termo, tratar essa questão com a maior naturalidade possível. O guia fala também sobre os termos mais adequados. Em primeiro lugar, a questão portador de deficiência. Não se usa mais essa palavra portador. Por quê? Eu posso portar determinado objeto, posso portar a minha bolsa, uma carteira, uma bengala, mas a deficiência eu não porto. Eu não posso deixar minha deficiência em casa. Então, isso acontece, sim, com um objeto, com algo que a gente possa deixar de lado. O termo adequado é realmente pessoa com deficiência. Também não se usa com necessidades especiais, porque, na verdade, necessidades especiais é algo bem mais amplo. Uma mulher grávida pode ser uma pessoa com necessidade especial, um idoso, uma criança, ou seja, necessidades especiais todos nós temos, assim como a gente estava comentando ainda há pouco. E esse guia traz também alguns exemplos práticos de coisas que já foram publicadas na imprensa, mostrando aí exemplos positivos, exemplos negativos de como muitas vezes não se deve usar, não se deve aplicar determinadas nomenclaturas e até determinados significados para tratar da questão da acessibilidade. De forma geral, acho que esse guia faz a gente pensar, faz a gente refletir o próprio papel da imprensa de como abordar essa questão da forma mais natural possível, sem enxergar as pessoas primeiro na sua deficiência, no seu aspecto negativo, no que elas não podem oferecer e sim enxergar elas além de uma cadeira de rodas, além de uma bengala, além de um aparelho auditivo, enfim, enxergar elas acima de tudo como pessoas, que é o que todos nós somos, né? Inclusive, essa é uma questão tratada já na Convenção da ONU, que o Brasil é signatário e que muda um pouco o entendimento sobre a questão da deficiência e da acessibilidade, porque a pessoa, a deficiência é própria dela, ela tem aquela deficiência realmente, mas a deficiência também vai estar no meio, ou seja, o espaço não é acessível, então aquele espaço precisa ser melhor preparado para receber aquela pessoa e isso vai minimizar inclusive as dificuldades com relação à deficiência dessa pessoa. Ela pode ser uma cadeirante e se tiver rampas em todos os espaços, essa deficiência vai ser minimizada. Então, acho que vale a pena conferir esse guia, a gente vai deixar na nossa página no Facebook, facebook.com.bracidadaniatve, ali você acessa, tem todo esse material na internet, e na íntegra pode conferir essas e outras informações. Mandou bem, Mariana. Bacana, bacana. A Ana estava dizendo, olha que interessante, né? Que tenha mais esse material. Com certeza, vai nos auxiliar, né, Helena? Tá certo. Eu só te peço que continue aqui com a gente para conversar agora no próximo bloco, que a gente faz um brevíssimo intervalo e já voltamos aqui com os nossos convidados. Tchau.